Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pra quem não sabe, eu estou aqui em Los Angeles, é isso mesmo Na folga do carnaval, eu vim pra cá passear um pouco com a Ni E nós estamos conhecendo muitas coisas legais aqui em Los Angeles Uma delas é a Overwatch League que acontece aqui na Arena da Blizzard Eu vou então assistir um dia de Overwatch League e vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo já, já deixa o like aí E bora que bora conhecer um pouquinho mais da Liga de Overwatch Olha o poçante que nós alugamos, galera Um Hyundai Accent Era pra ser um Camaro, né? Acabou vindo isso aqui Valeu aí, Enterprise Acionou na UAD porque não foi bom Tamo junto E aí galera, estacionamos o carro Aí aqui, ó, a cidade tem umas placas pra você entrar Trata da Arena, Box Office Espero que minha câmera foque Foca no foco Nos prédios comerciais Já estamos chegando na Arena da Blizzard pra ver o Overwatch League Chegamos, galera Aqui a Arena É isso, Arena, muito bonita Eu vou te dizer o que, mano Hoje, você pode fazer um grande futebol Mas você vai contra a Soul Dynasty E a semana passada, nós vimos a Soul Dynasty Tatear a Houston Outlaws Agora, esse matchup foi extremamente close Mas foi um momento que as coisas Tinha quase queimando para a Dynasty Semelar tem o break-down de o que aconteceu Nesta edição de Turing Point Brávido a Sour Patch Games O intervalo A nossa análise Inclusive Que é hoje o SV A gente se vê Ou essa forma Quando a Soul Dynasty e os Outlaws O Estado Outlaws metam na semana 4 O Estado Outlaws já foi algum tempo Quando a Defensa Outlaws Terceira a luta de A O Ryzen Lunar Collier Se parece que os Outlaws Sessemão Mas Ryoo Jehan Colog truca Primeiro Quando Sombra Ele tirou na場? Trata aoureira Sabe-se E aí, com o Kool Mac de volta do spawn, Jhon usou o EMP ult para hack os 4 outlaws na ponta. E sem Versi's res, 76's Healing Biotic Field, ou Barissa's Fortification, Fleta took advantage of the situation and hacked the bits with his Dragonblade. O Dynasty would take the point, the map, and would end up winning arguably the best match of Stage 1. That was the turning point where Jhon helped the Dynasty turn a sour moment into something sweet. Presented by Sour Patch Kids Canyon. The Overwatch League is brought to you by Sour Patch Kids. Sour, sweet, gone. Oh, galera, agora tá no intervalo. Esse cara tá fazendo um sorteio, ó. Assinado pelo Soul Dynasty. Aí todo mundo vai à loucura. 783, 8.63! Alright, give up for our winner right there! Aqui ó, a cara levantou, tá feliz. Ganhou. Aí sim, se deu bem. Vai começar o mapa. Mapa inteiro, o telão vira o mapa inteiro. Ilios. Ilios. You know, on the passive side for Soul Dynasty. You know, Tobi can play some Lucio. Flutter can play Pharah. You know, on, well, Ruins. Jhon can play Overwatch. Yeah, Ruins. Yeah, Ruins. You can see Flutter play Widow. Aí virou Soul Dynasty contra o Francisco X. Agora vai começar o terceiro mapa. Vamo que vamo. Vamo. Ilios. Ilios. Vamo. 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 Ainda tem mais algumas coisinhas Bonecos, casacos Broche Eles tem bastante broche aqui nos Estados Unidos Eu não sei por que Tá a mania que eles amam broche nos Estados Unidos Mais casaco Mais broche Aí em cima um telão gigante Passando o jogo Que agora não tá rolando Mas em si, a loja é essa Essa é a entrada da Blizzard Arena Da Arena de Overwatch E eu vou ver se eu compro esse aqui Vou ver se eu compro esse aqui Achei muito bonito Vamos entrando na Arena por baixo Vou mostrar pra vocês Aqui é uma parte de comida Nachos Olha aqui pra cima Começando a terceira série O time de lausanha Eles estão entrando agora E realmente Startando esse whole playoff Ou tem uma coisa que eu estou ligando Graças a Deus Ok, eu não tô ligada É engraçado a Deus E o outro Mas vai ficar nesse caudinho é essa coíninação entre as dps, a dps e a até de 1. 3p e 3p e 3p, é hora de ficar com você. Ah não, não problema, vamos lá. Nós temos uma espelha um do meu jogo aqui no nosso marco, mas enfim, as você já mencionou, front line duo Leighton e Envy. Música Vários dragões do Xangai chegando Música É isso aí galera, esse foi um pouco mais da arena Da Blizzard Arena, bem legal Você entra pela uma lojinha Aí tem muitas coisas pra você comprar do Overwatch Coisas dos times, camisas dos times, como vocês puderam ver Tem tudo de todos os times Mais algumas coisas do próprio Overwatch Do jogo, heróis, etc E tem a arena, lá dentro Pra comer tem pouca coisa Como vocês puderam ver também que só mostrei ali Mas tem Muito lugar, as cadeiras são muito confortáveis Tava lotado É bem bacana Los Angeles tava jogando agora A gente foi embora no finalzinho Tava 2 a 0 pro time do Valiant Los Angeles Valiant Contra o time de Xangai E é isso Espero que vocês tenham curtido Mostrar um pouco mais dessa arena Da Blizzard E é nóis Amanhã tem a LCS por aqui Vai sair aqui no canal também Então se você tá vendo esse vídeo e ainda não viu Eu vou visitar a LCS Só continuar aqui no canal que vai ter vídeo visitando a LCS Fechou? Valeu Bom galera, é isso Cheguei em casa Cheguei no hotel Comprei esse moletom do Overwatch aqui Que vocês tão vendo Muito bonito Bem legal Da Overwatch League E tem algumas coisas pra mostrar pra vocês Somos lá Que eu comprei lá Pouquinhas coisas Mas Coisas que eu gostei Moletom Como vocês puderam ver Então E Uma Widowmaker Ai, cadê? Aqui Uma Widow Foca Ae Bem legal Custava 7 dólares E era aleatório Podia vir qualquer personagem do Overwatch Veio A Widow Que é a minha principal campeã Campeã não Herói, heroína Que eu jogo muito com ela Sou do muitas balas E Um Lúcio Pop É pro Toboco Isso aqui é presente pro meu cara amigo Presente que ele vai me pagar no caso Porque Não é presente então Só tô levando uma encomenda O Lúcio E isso foi o que a gente trouxe Na sacolinha da Blizzard Arena E tudo mais É isso Espero que vocês tenham gostado Da minha visita aí na Blizzard Arena Na Overwatch League novamente Espero um dia Quem sabe ver times BRs Lá Na Overwatch League Quem sabe um time brasileiro Conseguindo chegar na liga E participar Seria muito bacana E teria um time pra eu torcer né Hoje em dia eu tô torcendo pro Gladiators que tem o BR jogando lá Então É nóis Valeu galera Abraço Muito obrigado de novo E a gente se vê no próximo vídeo Até Fui!